Música O Senado aprovou ontem o projeto de lei que cria o novo plano de cargos e salários da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A medida deverá beneficiar 15 mil policiais militares e 7 mil bombeiros. O projeto prevê exigência de nível superior para o ingresso nas carreiras e cria gratificação por risco de morte, que inicialmente será de R$ 250,00 por mês. Outra alteração garantida pelos parlamentares é a promoção ao posto ou graduação superior ao militar que tiver mais de 30 anos de serviço. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, a matéria vai à sanção. Será feita devido à comunicação à Câmara dos Deputados. O projeto também prevê a promoção dos militares para graduações superiores por critério de antiguidade. Com isso, um soldado da Polícia Militar, por exemplo, irá permanecer 120 meses na função para ser promovido a cabo. O projeto de lei de número 5.664-09 prevê ainda o retorno de policiais da reserva à ativa, que poderão exercer várias atividades nas áreas administrativas. O projeto agora irá para as mãos do presidente Lula, que tem 15 dias úteis para sancioná-lo. O projeto de lei de número 5.664-094, que tem 15 dias úteis para sancioná-lo.